Olá, seja bem-vindo ao canal de notícias do Galo hoje. Peço encarecidamente que deixe o like e inscreva-se no canal, ative as notificações e fique bem informado com tudo o que rola nos bastidores do Galão da Massa. Depois de alguns reforços confirmados nesse fim de ano, o time está mais fortalecido, só que o maior reforço para a equipe, jogador da seleção cotado para a Copa, acontecerá só no ano que vem. O departamento médico do Galo está com três jogadores de peso aos seus cuidados, Igor Rabelo, Alan Kardec, e o maior reforço para a próxima temporada, sem dúvidas alguma, que será o retorno aos gramados de Guilherme Arana. Esse, para mim, será, sem nenhuma dúvida, o maior reforço para o ano. Se não fosse a lesão, seria titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. O retorno de um jogador desse muda qualquer equipe de patamar. Concordam que a volta de Arana será o maior reforço do Galo para 2023? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe o like e inscreva-se no canal. Ative as notificações para ficar bem informado com tudo dos bastidores do Atlético Mineiro.